O apresentador do Balanço Geral Espírito Santo, da filiada da Record TV, a TV Vitória, Michel Bermudes, eu acho que é assim que se pronunciou o nome dele, se revoltou contra uma repórter da filiada do SBT do mesmo estado, da TV Tribuna, a Suzy Faria. É importante destacar que a Suzy é uma profissional já de longa data do estado, extremamente respeitada, principalmente pelo trabalho que faz no meio do jornalismo. O que aconteceu? Recentemente, a Record TV de lá, a TV Vitória, perdeu um dos apresentadores que era líder de audiência no horário, na hora do almoço. E aí o Michel acabou sendo substituto, certo? Pois bem, esse apresentador, que é o Camargão, muita gente na internet conhece, foi para o horário do almoço do SBT e a audiência cresceu muito, aliás, cresceu 70%. Para você ter uma noção realmente do poder aí que a TV Tribuna acabou tendo com a contratação do Camargão. E aí a Suzy curtiu o comentário de uma pessoa que falava que o balanço geral não tinha mais graça com o Camargão, por isso que estava assistindo a hora do almoço do SBT. Acreditem, eu não estou aumentando, eu não estou diminuindo, eu estou falando exatamente. A Suzy, a repórter da SBT, curtiu esse comentário do Instagram. E sabe o que esse apresentador fez? Mandou um áudio para a Suzy, que você vai acompanhar agora. Ouça só. Curtindo o post, me provocando, Suzy? Bonitinha você, né? Uma mulher da sua idade, você não tem vergonha na cara, não? Ainda mais uma fake news dessa, né? Uma fake news tão nojenta dessa, né? Toma vergonha na sua cara, Suzy. Sabe quando você e esse seu amigo imundo aí, mentiroso, sabe quando que vocês vão ganhar da gente? Nunca, Suzy. Pode anotar aí, ó. Nunca. Tudo bem que você já está perto de aposentar mesmo, né? Que você já está na hora mesmo de aposentar. Já deu o que tinha que dar, né? As suas causeiras. Agora, sabe quando? Nunca. Pode escrever aí na sua agenda do recalque. Ele tentou diminuir a Suzy por conta da idade. Agredindo verbalmente uma mulher. E uma mulher respeitada. Depois que esse áudio foi divulgado nesse final de semana com exclusividade na minha coluna, o povo capixaba se revoltou contra o apresentador e cobrou respostas aí da TV Vitória. Inclusive dele também. Revoltados com a forma que a Suzy faria foi tratada. A Suzy recebeu homenagem também, inclusive, de pessoas de outros estados e se compadeceram com essa situação triste, ainda mais vindo de um comunicador. Certo? Certo?